O programa do João está direto da Zona Norte, na cidade de São Paulo. A gente veio aqui conhecer a Dona Nadir junto ao Crede Sexta para fazer uma surpresa para ela. A Dona Nadir foi até uma das lojas do Crede Sexta para conseguir um empréstimo para comprar uma geladeira nova. E, na verdade, a gente veio aqui e o Crede Sexta vai presentear ela com uma geladeira e muito mais, tem muita coisa. E amanhã é aniversário dela. Ela merece a Dona Nadir, cuida da filha da Daniela. Então, estamos animados de estar podendo fazer essa surpresa e aniversário. Vem comigo. Dona Nadir, tudo bem? Como vai a senhora? Tudo bem. Vim comemorar para você aqui, seus 80 anos. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem, Dona Nadir? Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo. Como vai? Boa tarde. Vamos cantar parabéns ou não? Pode? Pode. Então, vamos lá. Pode entrar? Vou, a vontade, gente. Licença. Vamos, gente. Nunca minha mãe fez uma festa para mim, um bolo. Você está brincando. Ah, mas a gente vê se a senhora merece. No meu casamento, ninguém deu um bolo para mim. Olha. Senta aqui isso. Olha. Me conta, Dona Nadir. Você nunca teve uma festa de aniversário? Nunca teve um bolo? Nada? Nada. Nada. Mas você merece, por que a gente vê, 80 anos. Mas você está nova, ainda joga uma Copa do Mundo se quiser. Está com o físico, tudo certinho. Me conta, qual a história da tua vida? Que a gente, chamaram a gente para contar a tua relação com a Dani e a... Cadê a Dani? Vem cá, Dani. Vem, Dani. Vem aqui, Daniele. Dani, você tem quantos anos, Dani? Eu tenho 45. 45. Sua mãe, você trabalhava na prefeitura, né? Trabalhou quantos anos na prefeitura? 35. Você fazia o que na prefeitura? As crianças, né? Era creche. Cuidava das crianças na creche. E qual que é a tua relação com a criançada? Sempre foi muito próximo, gostou de criança? Pode chorar. Pode chorar, fica à vontade, meu amor. Fica à vontade, meu amor. Estou emocionada por causa do bolo. Quando que a gente esperava isso na minha vida, meu Deus? Amanhã a senhora vai fazer 80 anos e é o seguinte. Qual a história você trabalhou com a criançada? Nunca teve um bolo de aniversário? Não, não. Nem de pequena, nem grande. Então vamos cantar parabéns? Vamos. Parabéns pra você Nessa data querida Que Deus me dê saúde, meu Deus. Pra mim criar minha filha. E ter minhas coisinhas em ordem. Amém, Dona Nadir. Tem que assoprar, tem que assoprar. E aí... Aê! O Dona Nadir, tem algum sonho em mente? Se eu tenho um sonho? Eu tenho um sonho de ter duas coisas pra mim, que não dá pra mim comprar de jeito nenhum. É muito caro. Me conta. Uma tiradeira e uma máquina de lavar. Agora com o frio, o joelho já dói. Mexi na água gelada. Parecendo uma menina de 30 anos. Mas tá numa idade já que... Gente, senta, pelo amor de Deus. Olha a cadeira. Olha a cadeira. Depois de tantos e tantos anos, eu acho que você merece todos os seus pedidos e todos os seus sonhos sendo realizados. A turma do Crédito Sexta preparou uma surpresa pra senhora. É? Vamos lá onde tá a Ana Paula pra você ver a surpresa? Vamos. Então vem comigo. Eu vou só apagar essa luz aqui. Boa. O que que tá aqui? Olha o presente da turma do Crédito Sexta pra senhora. Ai, meu amor. Você merece, a senhora merece. Manca, a turma trouxe pra senhora de aniversário. Depois de 80 anos, a senhora merece ter tudo novinho na tua casa. Tem fogão, máquina de lavar, geladeira, televisão novinha. Tudo pra senhora. Gente do céu. A senhora merece. A senhora merece. Tô indo. Tô indo. E veio do que essas coisas? Veio o caminhão. A turma do Crédito Sexta que mandou pra senhora. Tá feliz? Nossa. Não foi só o bolo? Mais felicidade? Não, não. Tudo, tudo. Até vocês. Pra mim foi uma foto. Cadê a Dani? Tá ali. Agora é hora de comemorar, não é? É hora de comemorar. Obrigado, meu amor. Olha a televisão. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Obrigada. Minha geladeira. Eu tenho geladeira nova. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Estou muito feliz com a história da dona Nadir. Poder realizar o sonho dela. Nem que seja por um bolo, cantando parabéns nos 80 anos dela. Ela que nunca teve uma festa, nunca cantou parabéns. Muito legal poder trazer o sonho dela, né? Realizar junto com o Crédito Sexta. Despresente danado do Crédito Sexta. Então, fico muito feliz de estar podendo estar junto nesse presente de vida, nesse reconhecimento de uma pessoa que com 80 anos fez tudo, tanto pra sociedade quanto pra própria família. E no fim é isso. Acho que se você tem uma história e quer transformar a sua vida, você pode mandar a sua história no Instagram do Crédito Sexta e o Crédito Sexta, fodendo, ele vai transformar a sua vida. E pra você que é seguidor público, aposentado ou pensionista do INSS, você já pode pedir o saque fácil, o dinheiro em 24 horas úteis na sua conta e o cartão Crédito Sexta, que chega até em 5 dias, você já pode começar a pagar suas contas, ficar mais tranquilo. Além de todos os benefícios, telemedicina, desconto em farmácia, seguro de vida, entre outros, serviço funeral, tudo com o Crédito Sexta são os benefícios do Crédito Sexta pra você. O que importa na vida em um só cartão? O que importa na vida em um só cartão? O que importa na vida em um só cartão?